Eu sou Mariana Ratti e estou aqui no penúltimo dia dessa feira maravilhosa que é a AB Casa. E hoje vou mostrar para vocês o zíquilo de decoração. Muita coisa linda. Vem! Olha os músicos. Vão gelinhos, velho, magrinhos. Ah, ele é elefante. Gente, adora elefante. Ui, meu Deus. Torre de Pisa. Olha que legal. Uma coleta. Nossa, eu ia virar esse dia inteiro se tivesse em casa. Muita gente já tira foto. Adoro esses espaços. Muita gente tira foto. Adora. Olha que lindo. Cada coisa diferente. Você pode botar na sua loja. na sua casa. Muito linda. Olha, ele estava pintando esse sofá aqui na feira. Ele pintou isso aqui na feira. Pintou tênis. Olha que legal. Estava todo mundo assistindo aqui no dia. Muito lindo. Ele pintou tudo isso aqui na feira. Tiago Magro. Muito lindo. Ai, que lindo. Olha a cor do ano. Azul. Blue. Sério, olha aquele macaco. Lá na estante ali, ó. Em cima dele, olha. Olha que maneiro. Segurando a luz. Muito legal. Há umas feiras atrás, existiam mesas. Mesa, puff, igual esse aqui. Eu comprei. Eu adoro. Muito lindos. Agora ficou luminária. Olha lá as mesas de puff também, ó. Só que está diferente. Mas, olha. Elas estão com outra cor. Outro estofado. Outro desenho do trançado, mas... Muito lindo. É um sucesso essa mesa. Olha que legal. Adoro fugir na área de diferença. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? A vida fica melhor na praia. Certeza! É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Ai, que lindo. Olha as foltronas. Olha as folhas. Olha as folhas. Tudo pendurado. Que maneiro. Olha o berço. Que balança. Toda colchurada. Não precisa nem colocar aquelas... Aquelas coisinhas de berço. Que delícia. E aí, você fica balançando aqui. Balançando aqui, balançando. Automático, já. Eu tô só um negocinho aqui. Bota um negócio desse no pé. E aí, tá bom. Mano. E aí, tá bom. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. É pra que isso? É colar de mesa, não de pescoço, Mariana. Colar de mesa. Como que eu uso um colar de mesa? Você vai colocar na peça, tipo... Assim, no cantinho, assim. Ou na própria peça, assim. Entendi. Fazendo um movimento na mesa. Tem, sim. Lindo. Colar de mesa. Obrigada. Olha que linda. Aí bota uma poltrona aqui embaixo. Lê um livro. Fiquei. Aí bota esse outro aqui, ó. No outro lado da sala. Lindo. Elefante, tem girafa também. Ah, elefante de novo. Olha que legal você pendurar as coisas. Muito bonito. Gancho. Parece aquele de papéis. Gente, eu fico louquinha nesses estandes lindos, enormes. E muita coisa. Olha que legal. E aqui um docinho. Lindo. E aí Ítima. E aí 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 vidros modernos, olha que lindo gente, não pode levar tudo embaixo da música, esses aqui estão tristes olha, super brilhoso enfeite besouro super, deixa eu botar no branco aqui parece de verdade olha, um astronauta, não falo, macaquinha e esse é o que? olhos de cor, olhos, não vê e não ouve olha, ouro 24 quilates, chiquérrimo se eu tivesse na parte dessa em casa eu botava plaquinha do lado mentira gente, que coisa linda tem atenção que tudo isso é uma peça única olha que lindo barco decor praia olha que lindo aí você tá andando na parede do lado assim gente, linda demais uma decoração na sala, decoração de uma festa decoração de uma loja de um prédio prédio na frente da praia imagina olha esse que legal muito legal é Música Olha, esse aqui eu já conheço, olha. Para um buffet, uma festa, um restaurante, olha. Facha sozinho, peraí. Facha sozinho. Muito legal, né? Sou apaixonada. Eu não tenho restaurante, mas eu gostaria de ter, só para ter esse... Um buffet de uma festa, grande, um casamento. Olha que lindo. Olha esse. Olha. O cadro muda a vida do ambiente, né? Dá um up no ambiente. Gente, eu só vejo elefantes. Acho que foi o quarto do meu filho elefante. Eu só vejo elefantes. Olha que coisa linda para você colocar no quartinho do seu filho. Eu fico com medo de tocar, mas eu falei, eu tenho que tocar. É muito lindo, olha, no quarto de um bebezinho, né? Todos os clientes que vêm aqui, eles querem entender o que a gente está fazendo. A primeira coisa é tocar. Esse tecido tem um toque, esse tem outro. É, eu vi, eu vi que é diferente. A gente quer ter esse conforto, esse conselho, esse conforto visual. É, muito lindo. Parabéns. Gente, patrimônio. Olha, uma das sete maravilhas do mundo. Ai, eu amo São Paulo. Ai, que lindo também. Amo o nosso Brasil. São Salvador. São Salvador. Copacabana. Aqui é onde? Parece que é ouro preto, né? Tic, 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 tic. Olha o nosso Brasil. Ai, chega pra cá, Paris. Paris. Mas o nosso Brasil está mais bonito, hein? É a primeira vez que estou na Becasa? É a segunda vez que eu estou aqui na Becasa. Estou adorando. As decorações estão lindas, os cenários. E eu estou usando tudo como inspiração para o meu trabalho. Eu sou decoradora de festas infantis, adultos, enfim. Feira maravilhosa, né? Estou suspeita de falar, vai ser apaixonada. Estou apaixonada. Olha, olha esse estande aqui. É muito maravilhoso. Estou sabendo lidar com essa feira. Está muito gostoso. Boa feira. Boa feira. Boa feira.